Conscientização no Vale do Mucuri e justiça no Vale do Rio Doce, né? Foi preso na região central de Conselheiro Pena, o homem de 39 anos, que matou a madraça no Espírito Santo. O crime aconteceu na cidade de Capixaba de Serra. É o Miguel Brás que tem aqui a razão porque a gente está falando disso relacionado a uma pessoa na cidade de Conselheiro Pena. Se foi preso aqui na nossa área de cobertura, a gente traz essa informação da prisão. E, claro, você competente como é, Miguel, fique à vontade para recontar o caso, relembrar para a gente como foi tudo isso aí. Bom dia para você, meu amigo. Oi, Nico. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. A informação é de que este homem de 39 anos estava na BR-259, em Conselheiro Pena. No entanto, os policiais militares foram para o local, só que não viram nada. Mas, dando sequência aos trabalhos, as equipes avistaram o homem na praça central de Conselheiro Pena. Ele foi abordado, a polícia conversou com ele. Ele disse que havia saído da cidade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, e foi para Conselheiro Pena procurar trabalho. A polícia continuou os questionamentos e este homem, então, entrou em várias contradições. Depois, ele só disse que falaria perante o delegado. Ele foi encaminhado para a delegacia e, perante a autoridade policial, ele disse que matou a madrasta de 55 anos na cidade de Serra. O crime aconteceu com requintes de crueldade, detalhes que estão no boletim de ocorrência. O homem foi preso, a polícia militar, a polícia de Conselheiro Pena, contatou as autoridades policiais do Estado do Espírito Santo. A justiça confirmou que, realmente, o homem matou a madrasta dele e já havia um mandado de prisão aberto contra ele. No entanto, todos os procedimentos foram tomados e as autoridades agora estão cientes sobre a prisão do homem. Acerca do crime contra a madrasta não foram divulgados outros detalhes. Quando foi? Qual bairro que foi? Então, o que se sabe é que o homem confessou o crime, já havia contra ele um mandado de prisão e agora ele está preso e à disposição da justiça adíquora. Vai responder, né? E lá vai responder, né, Miguel? Vai responder por esse crime, né? A gente está falando aqui do aplicativo Frida aqui, né? O Antônio começou o jornal aqui trazendo essa informação para a gente. É dizer, são constantes esses crimes, né, no contexto familiar. Contra a mulher, tendo sempre a mulher como vítima, né? Na maioria dos casos... Obrigado, viu, Miguel? O importante é que a polícia trabalhou aí, né? Agora vai responder lá. Agora ele que resolve a vida dele para lá. Obrigado, Miguel!